Fala galera, eu sou Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo de dica de manobras E no vídeo de hoje em especial na volta do dica de manobras Eu vou estar ensinando duas manobras e tirando uma grande dúvida das pessoas Que é, qual é a diferença entre Unity e Savannah? Então galera, a primeira coisa que eu vou explicar para vocês, para vocês entenderem É que Savannah e Unity é a mesma posição de pé O meu Savannah e meu Unity é assim, meu pé cruzado, aliás, é o pé direito para frente Esse aqui é meu Unity, é a mesma posição, se eu ir para lá é Unity, se eu ir para cá é Savannah Então o que acontece? É a mesma posição, só muda para que lado você vai deslizar Por exemplo, eu estou aqui de frontside Unity, se eu deslizar para lá é frontside Unity Se eu deslizar para cá é frontside Savannah A mesma posição no back unit, se eu estiver deslizando para lá é back unit, se eu estiver deslizando para cá é back Savannah Eu vou estar ensinando para vocês primeiramente o back unit O que que acontece no back unit? Como é uma manobra nova, é pé cruzado A primeira dica é, sempre fique encaixando Sempre fique encaixando ela Encaixa para o seu cérebro se acostumar com essa nova posição A segunda dica é onde realmente vai estar apoiado o seu pé Para mim, você tem que apoiar mais ele no pé da frente, nesse pé de backslide Então é praticamente assim, você põe o pé assim, vai estar esse apoio nele, entendeu? Sempre apoiar mais no pé da frente, o unit Sempre apoiar no pé da frente E aí o que que acontece? Você treinou, ficar encaixando o seu back unit E você entendeu que apesar de você estar com os dois pés assim Você apoia mais no pé da frente E como esse é o back unit Você tem que já entrar de backside Entrar girando E lembrando da posição Que é sempre pés cruzados E joelho distante um do outro O joelho sempre tem que estar distante um do outro Que aí te dá essa postura Você pode começar a pegar confiança Indo mais na manha E pulando Lembrando, é um back unit Eu vou pensar indo Em girar um pouquinho Apoiar mais no pé da frente E manter os joelhos longe Girei um pouquinho Pensei no pé da frente E mantive os joelhos longe E aí depois disso Você vai com mais confiança E manda o seu backside unit E todas essas dicas que eu dei pra você Você pode estar usando elas No front side unit A única diferença A única diferença É que como no backside Você já tem que entrar girando Você já tem que entrar girando No unit de front Você não gira tudo Você vai Pensa em tudo aquilo Mais apoio Mais apoio no pé da frente Joelho longe um do outro Mas você olha pra frente Vai devagarinho Olha pra frente E sai de frente E aí Treinando isso Você vai no gás E manda o seu Unit de front E agora Eu vou estar ensinando pra vocês O back savana Já que vocês já entenderam Qual é a diferença Do back unit pra back savana O back savana É a mesma ideia Lembramos que é a mesma posição Mas É uma manobra mais complexa Treina o encaixe Acostume o seu cérebro Meu Nem que você tule Muitas vezes Não Deixe de ficar encaixando E aí Parte das mesmas dicas Do front side unit É Joelho distante um do outro É E aí o que acontece O apoio É nesse pé Olha só Pra você ter ideia Quando eu pulo Eu vou pensando Nesse pé de trás Depois vem esse pé Entendeu? Eu pulo pensando No pé de trás Pulo Pensando no pé de trás E depois esse vem Entendeu? Olha só Olha E aí Joelho um longe do outro Como é back side savana Você girou Comece a praticar isso Devagarinho Deslizando um pouquinho Deslizando um pouquinho Side fake Devagarinho Deslizando um pouquinho E aí Você pega Todas essas ideias Vai indo devagarinho E vem Mais rápido Mande o seu primeiro Back side savana O front side savana É a mesma ideia É tudo Seria a mesma coisa do back side savana Que o back side savana é pra lá Só que seria o front side savana O que acontece? Pratica Como o front side você vai de frente Com a quina Procura treinar o encaixe Subindo mais pro caixote Subindo Nem que você fique aqui em cima Depois Treine o encaixe Subindo pro caixote Nem que você fique Lembrando Que o pé de apoio Tá mais No pé de trás Esse é o segredo Do front side savana E back savana Pé de apoio Nesse aqui Nesse pé O pé de apoio Tá nesse Então você vai progredindo Vai indo na manha E vai encaixando Vai indo na manha E vai encaixando Não Não se preocupa De fazer isso Mais de 10 15 20 vezes O importante É seu cérebro Tá bem acostumado Do que você tá fazendo E aí cara Depois de todas essas ideias Venha no gás E mande o seu primeiro Front side savana Ó Pulei Pensei no pé de trás Sai de fake E pra você Que gostou do vídeo Curta Compartilhe E comente Comenta aqui embaixo Dê sua sugestão Das próximas manobras Que você quer aprender Lembrando Que nós já estamos produzindo O 540 E como andar em quarter É isso Eu te vejo No próximo vídeo Tchau Se inscreva no canal.